Para o Raul Araújo, como é que você vê o caso da Presidente que ela não teme delatões premiadas? Não temer delação premiada, eu acho que é o direito dela e está normal. Só que não pode dizer que não respeita a delação, porque a delação é uma forma prevista em lei de haver uma composição entre o acusado e o judiciário com redução da pena do delatão. Já tem muitos beneficiados pela delação premiada? Uma forma moderna, uma forma avançada, seguida em outros países desenvolvidos e o Brasil adotou-a em legislação já aprovada neste governo, de modo que me pareceu um pouco equivocada a declaração da Presidente. Ela mesmo endossou a delação premiada? Não é isso? A Dilma é mesmo endossou a delação premiada, não é isso? É, ela sancionou a lei que veio nesse sentido. E a Presidente de Minas, como é que está no STJ? Esse é um caso muito grave, como outros que infelizmente existem, são casos pontuais, mas eles existem e maculam o judiciário e isso deverá ser apurado com o devido critério.